Eu ingressei na Polícia Militar como soldado, passei no concurso de formação de oficiais, fui para Belo Horizonte, fiquei três anos fazendo o curso, fui designado para o Triângulo Mineiro, onde eu trabalhei dois anos, posteriormente fui transferido para a cidade de Muzambim, onde permaneci cinco anos. Posteriormente fui designado, transferido para a cidade de Guaxupé, permaneci por três anos lá. E o ano passado eu trabalhei em Cabo Verde, fui promovido ao posto de capitão, gostaria de salientar que nessas cidades eu trabalhei como tenente, fui promovido ao final do ano passado e fui transferido aqui para Andradas. Foi uma honra assumir o comando aqui da cidade, já estamos estabelecendo algumas estratégias para dar andamento ao excelente comando realizado pelo capitão, até então capitão Armastrone, que também foi promovido a major. O maior desafio hoje para a Polícia Militar é oferecer uma segurança pública de qualidade, junto a isso, concomitante a isso, é proporcionar uma cidade mais segura, de modo que o cidadão se sinta seguro, que ele ande na rua sem aquela insegurança e dentro desse viés a gente trabalha a questão da polícia ostensiva, da polícia preventiva e também a polícia repressiva, que atua na questão de prisão, de identificação de autores. Então o desafio hoje é garantir uma cidade tranquila para a comunidade andradense.